Até que enfim arranjamos aqui uma fazenda pra tomar um leite da vaca direto Se importa dar uma filmada? Fica à vontade Isso aqui é bom demais, né? Qual que dá mais leite? Essa aí? Vai pôr direto? Porrava nessa paneirinha? É Careta Qual foi o nome dela? Careta Careta Lorena já foi pra lá Lorena tem que tirar do curral, consegue gente, a gente tem que tirar do curral Ela é mais... Mais acessada Ela é mais... Mais apensada Aí ó, tá bom Maravilha Maravilha Vai Vai Eu vou dar mais ou menos um gole aqui Só um pouquinho de toque que eu... Só pra dar uma colorida Maravilha E lá chega mesmo Mas vocês vão amanhã, né? É, mas vamos parar ali em Curvelo Mais Mas se puder mais, é bom demais E aí, tá feliz? É Demais da conta É, mas nós tava esperando esse leite, viu? É E eu pensei igual ali, eu falei, uai Vocês trouxeram açúcar? É, açúcar até que... Açúcar não tem ali não Oh, delícia É É É o melhor tamanho da panela do ônibus Esse aí, bebe leite mesmo Obrigado De nada Esse aí, perna aí, pega leite, meu cara Esse A ver... A ver... A ver se eu quero um pouquinho de açúcar Que eu arrumo pra ser lá E aí